Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Whisky, balão, eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora eu tô e não paro mais, a onda que eu tô e não paro mais Gente, eu tô e não paro mais, a onda que eu tô e não paro mais Você tá firma, ela vem de cima Eu me apaixonei Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu Uba e vida é fiel Tudo aconteceu